Gente, Brasil acaba de ser confirmado uma das tristezas mais grandes dos últimos dias. A morte, infelizmente, foi confirmada. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio a público fazer essas declarações e trazer esse triste comunicado da morte das pessoas mais importantes realmente da igreja no Brasil. Eu vou dar os detalhes para vocês e eu tenho certeza que vocês também vão se comover, assim como se comoveu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nos últimos instantes, quando foi realmente confirmado essa tragédia. Infelizmente, esse querido religioso teve um infarto e não aguentou e já não está entre nós, infelizmente. Ele trabalhou por muitas décadas na igreja e, claro, é uma pessoa muito importante no meio religioso. Mas antes que eu diga para vocês o que aconteceu, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link do meu novo canal. Ronaldo, vida no sítio. Gosta do conteúdo da roça? Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele no interior de Minas Gerais? O link está aí debaixo. Ronaldo, vida no sítio. Faça parte dos quase 24 mil inscritos que já temos lá no canal. Gente, eu realmente fiquei muito comovido porque o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele veio a público nas últimas horas fazer esse comunicado e lamentar a morte desse querido religioso. Olha os detalhes dessa notícia e provavelmente você já tem ouvido falar dele. Morreu, infelizmente, o padre Jaime Crowley, referência na luta contra a violência em São Paulo. Ele denunciou e lutou contra violações de direitos humanos no Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo. Bem, morreu essa semana o padre Jaime Crowley, conhecido por denunciar a violência e a violação de direitos humanos no Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo. A diocese do Campo Limpo afirmou que o padre estava na Irlanda, sua terra natal, e morreu em decorrência de um infarto enquanto realizava exames no Limerick Regional University. Em suas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do padre, com tristeza receber a notícia do falecimento do padre Jaime, que tanto fez pelo Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, liderando a comunidade em defesa da paz e da vida. Meu abraço fraterno aos amigos e admiradores do padre Jaime. E nós, claro, aqui do canal desejamos realmente a família e todos os fiéis que participavam, e que Deus conforte o coração de todos vocês, de todos nós realmente, que aprendemos a ter um carinho aí pelo padre Jaime, principalmente pelo trabalho que ele fazia ali naquela região de São Paulo. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já! Tchau! 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 Tchau!